Boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início, então, ao Técnica de Redação da Faculdade Casper Líbero para o Vestibular 2022. Meu nome é Werenton Andrade, eu sou professor aqui da Faculdade Casper Líbero há 24 anos, é professor de língua portuguesa e de jornalismo cultural e crítica cultural na pós-graduação. Atualmente também sou o diretor da Faculdade Casper Líbero, eleito para o mandato de quatro anos. Esse assunto de hoje é muito caro, me empolga muito falar sobre redação, porque eu fui professor aqui de uma disciplina que não existe mais, chamada Técnica de Redação, que hoje foi incorporada pela disciplina Língua Portuguesa. E aí eu tenho predileção, sou muito entusiasmado para falar sobre textos bem escritos, textos criativos, textos inventivos. Então vou tentar fazer com que vocês entendam, vou tentar ser bem didático para que vocês entendam o que que se espera do vestibular da Casper Líbero, no vestibular da Casper Líbero, de um bom texto. Vamos começar então com o primeiro slide, falando do gênero ou do formato de texto que a Casper pede, ou melhor, exige, na redação do vestibular. A redação, nunca é demais lembrar, vale 50% da prova. Metade da prova, a gente entende que um comunicador precisa escrever bem, precisa dominar o código escrito. E aí, a gente poderia pedir outros gêneros a vestibulares, digamos que mais flexíveis. Nós não, nós entendemos que o comunicador precisa dissertar, discorrer sobre um fato, um acontecimento, um processo, uma atividade, um tema abstrato, para que nós entendamos como o sujeito lida com a Língua Portuguesa e a reflexão crítica sobre esse tema. Então, já de pronto vou avisar, né? Não façam uma narração, não contem histórias na redação, não é narração, não descrevam processos, pessoas, coisas, tal, que não é uma descrição, não façam poemas, porque não é um gênero criativo, né? Usem a dissertação, aquele modelo clássico, né? Que não precisa ser convencional, não precisa ser burocrático, mas é um modelo pelo qual você vai comunicar as suas ideias, o que você entende e reflete sobre o mundo. Dissertar as relações entre língua, reflexão crítica e produção de sentido. O que o corretor da faculdade, da Casper, quer saber? Como é que você conhece a língua? Qual é o seu nível de proficiência na língua portuguesa? Como é que você reflete criticamente a partir da língua, certo? Existe uma língua que a gente chama de língua veicular, é a língua que eu uso para me comunicar diariamente, né? E eu não reflito quando eu digo bom dia, boa tarde, nossa, olha lá aquele astro celeste bonito. Isso não há reflexão, há propriamente indicação e informação. Agora, quando eu penso, você já parou para pensar que se nós continuarmos agredindo o planeta em escala, digamos, que industrial, nós podemos ter problemas com isso? Já é uma reflexão, já existe uma proposição aqui, um pensamento, que depende de outros pensamentos, correlatos, e com isso eu vou ter um certo entendimento do mundo. Isso nós chamamos de reflexão crítica. E, por fim, quando você milita bem na língua portuguesa e você reflete criticamente a partir dela, você produz sentido, né? Nós lemos aqui nos encontros de literatura vários textos que fazem sentido, que produzem sentido sobre a história do Brasil, sobre determinada personagem, sobre determinada paisagem humana. A literatura tem essa capacidade de produzir sentido. Textos dissertativos também. Dissertar, no segundo slide aí, é refletir sobre a realidade. Então, dissertar não é uma coisa, digamos, que fantasiosa. O tema, ele é objetivo. O tema pede uma certa, digamos, um certo pé no chão, né? A despeito de você poder ter, digamos, que uma espécie de liberdade criativa em relação ao texto dissertativo, mas é baseado na realidade, a partir de um tema proposto. Depois a gente vai tratar aqui no final dos slides, há vários temas dos últimos anos, em que eu vou comentar brevemente, né? O que os temas propõem para vocês, especialmente. Ainda pensando em relação a dissertar. Dissertar é tomar a realidade como um problema. Então, na dissertação, você não é obrigado a afirmar nada de maneira perempitória. Você não precisa, propriamente, afirmar coisas, assim, definitivas e marcar posição. Você pode questionar, certo? Então, tomar a realidade como um problema, questionar essa realidade, desenvolvendo um pensamento que ilumine, né? Perdão, desenvolvendo uma análise que ilumine o pensamento e ajude o leitor, o corretor, um suposto leitor, né? Que você terá no futuro, como jornalista, como comunicador, como publicitário, como profissional de relações públicas ou de rádio, TV e internet. E o leitor vai usar o seu texto, a sua reflexão, para poder entender melhor sobre determinado assunto. Nós fazemos isso constantemente, né? Você é de um jornal, uma revista, vai para um site na internet. Eu quero entender melhor o assunto da pandemia. Como é que a pandemia está, talvez, decrescendo no Brasil, graças a Deus, recentemente? Ah, então vou ler uma opinião crítica de um médico, de um biólogo, de um epidemiologista, alguém que me oriente nesse sentido. Você sempre usa, digamos, o pensamento de alguém abalizado, com autoridade sobre o assunto, para fazer você chegar às suas próprias conclusões. Dissertar é uma atividade crítica, o próximo slide aí, na medida em que organiza as ideias e o raciocínio que irão fundamentar o questionamento de determinada realidade. Eu insisto muito nesse aspecto, pessoal. Por favor, prestem atenção nisso. Quando você disserta sobre um tema, você não precisa tomar posição e dizer nada de maneira definitiva sobre esse tema. Olha, é assim que eu penso e acabou. Se não for assim, o mundo estará perdido. Não. Dissertar implica que você tem opiniões, talvez, até meio que conflitantes, em contradição, em que você vai expor essa ambiguidade, essa tensão entre algumas ideias. Não se sinta obrigado a defender pontos de vista, digamos que muito fechados, muito estritos. Sinta-se convidado a questionar aquele tema e questionar aquela realidade, claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque atividade crítica, próximo slide, vem, a palavra crítico, vem do latim críticos, que, por sua vez, deriva do grego críticos. O que é críticos? Aquele que é capaz de julgar, não no sentido de julgar e emitir uma sentença. O juiz julga no sentido de avaliar. Esse sujeito cometeu o mesmo crime ou não. Eu julgo um determinado objeto. Esse filme é interessante ou não? Essa peça de roupa é bonita ou não? A minha capacidade de julgamento fica avaliando. E a minha opinião oscila entre dois pontos de vista, normalmente também opostos e, muitas vezes, complementares. Julgar não é emitir sentença sobre nada. Critós, em grego, separado, selecionado, escolhido. Separar, dividir pelo menos em dois lados, e aí para você poder observar o tema sob dois ângulos, especialmente. Crités, em grego, árbitro, intérprete. O juiz é um árbitro. Ele vai avaliar se aquele problema, se aquilo que aconteceu, de fato, é um crime ou não. Se aquilo incorreu no mal para alguém ou não. Critérium, critério em português, é a nossa faculdade de julgar. Você julga a partir de determinados critérios. E, por fim, vejam só, a palavra criticós, em grego, crítica, tem a ver com crise. O crítico entra em crise com o conhecimento de determinado objeto de análise e seu modo de representação. Ou seja, o crítico não tem obrigação, de novo, vou insistir nessa teclinha, espero que vocês entendam, não tem obrigação de julgar nada em definitivo. Ele pode entrar em crise com aquele tema, dizer, puxa, não tinha pensado sobre esse aspecto. Olha, é preciso desacelerar a economia do carbono para que a humanidade tenha perspectiva de futuro, e um futuro, digamos que imediato. Mas, por outro lado, eu vou entrar em crise com essa ideia, porque, por outro lado, a economia, mundo afora, não está ainda, talvez, preparada para adotar outros modelos de crescimento econômico que não sejam baseados no carbono. Então, precisa haver substituição paulatina, devagar, de um regime econômico para outro. Isso já me fez entrar em crise, eu não posso resolver a toque de caixa esse problema, certo? Claro que, talvez, o argumento mais forte seja o planeta precisa ser libertado de uma opressão, digamos, de poluentes. Ele não vai aguentar e nós também não aguentaremos. Por outro lado, se uma economia mudar de eixo rapidamente, talvez as pessoas passem fome, as pessoas passem dificuldade. A agricultura, talvez, se ela for desacelerada, de modo que se preserve o planeta, qual vai ser o plano B que a humanidade terá para substituir a produção agrícola e industrial que nós temos em escala planetária? Então, vejam, é uma questão delicada, complexa. Eu não posso somente defender, numa dissertação sobre mudanças climáticas, que é preciso somente o homem mudar o regime de emissão de gás carbono sobre a Terra. Essa é uma, claro que é uma solução, mas uma solução que exige vários questionamentos de outras possibilidades e de outros argumentos. Tudo bem? Dissertar não é narrar, já falei agora para vocês, nem descrever, tampouco expor ideias alheias. Você pode, claro, fazer uso de uma ideia que não é sua, mas se você só fica na dissertação comentando coisas de outras pessoas, você está fazendo aquilo que nós chamamos de paráfrase. Paráfrase é pegar a fala do outro e transformar em uma fala sua. E a gente vai perceber que você tem pouca autonomia sobre o seu texto crítico. O que é dissertar, então? É selecionar ideias vivas e expressivas e articulá-las a fim de chamar a atenção do leitor e evitar submeter esse leitor a pontos de vista previsíveis e banais. A coisa que mais frustra um professor, eu estou aqui há 24 anos, é quando você lê um texto absolutamente previsível. Você já sabe onde o aluno vai chegar, o autor vai chegar. Ele é baseado em clichês, em platitude, em exemplos reiterativos, rebarbativos, em repetições, aquilo que já está dado. A gente chama isso de argumento pressuposto. Puxa, por que eu vou ler esse texto se eu já sei a conclusão a qual esse sujeito vai chegar? Tente. A gente sabe que as condições da prova são condições muito especiais. Vocês estão sob pressão, vocês estão querendo passar, vocês já fizeram as questões de múltipla escolha e aí vocês têm pouco tempo para pensar e escrever. Mas pensem que é o momento em que vocês precisam canalizar a criatividade de vocês e tornar o texto de vocês um elemento de surpresa para quem for ler. O autor, em uma boa dissertação, devem sobressair as marcas de autoria. Eu quero saber, se eu estiver corrigindo o seu texto, quem é o sujeito por trás daquele texto? Quem é aquele aluno, aquela aluna que estão tendo aquela ideia. Isto é, os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na especificidade do estilo e em seus efeitos e sentido. Vou dar exemplos ao longo do nosso encontro para ficar mais claro, por enquanto isso aqui é meio que teórico. O que é estilo? Escolha entre alternativas de expressão. Agora vem uma espécie de exercício bastante prático, bastante pragmático. Vejam só, próximo slide. A ideia comum e a ideia expressiva. Aqui na esquerda tem a ideia comum. Eu posso afirmar simplesmente que ler é importante. Eu sou professor de português, eu defendo essa ideia. Ler, pessoal, é importante. Mas eu posso melhorar essa ideia, torná-la mais expressiva, como faz essa tirinha da Mafalda. O que a Mafalda diz para o amigo dela? Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Vejam, não é somente ler é importante. Ela pode dizer, ô fulano, ler é importante. Não, ela está dizendo, olha, se você não ler, se você não cultivar o prazer da leitura, você vai ser enganado. O mundo está sempre tentando enganar aquelas pessoas que são ignorantes, que não conhecem propriamente o código escrito. Já mudou. A informação de leitura é importante? Ela acrescentou uma outra possibilidade, olha, para você, digamos, se preparar melhor para o mundo. Certo? Novo exemplo aí de um novo slide. ideia comum, ideia expressiva. Tem um quadrinho do Calvin, não tem aí? Um quadrinho do Calvin? Aí, perfeito, obrigado. Eu posso afirmar simplesmente que ter amigos é importante. Ninguém vai discordar disso, né? Nenhum homem é uma ilha. Ou posso desenvolver melhor essa ideia como faz o Calvin. O que diz o Calvin para o Haroldo à noite? No meio da madrugada. As coisas não parecem tão assustadoras quando você tem um grande amigo. O amigo é companhia, o amigo é segurança, o amigo talvez evite a angústia de nós estarmos sozinhos. Ou seja, além da ideia, ter amizades é importante, o Calvin acrescentou várias informações aí de ordem emocional, de ordem expressiva. Tudo bem? São exemplos, né? Digamos que pontuais. Continuando aqui na ideia, próximo slide. Um homem pode simplesmente reconhecer que oprime uma mulher. Hoje em dia nós estamos cada vez mais lutando contra o machismo. E aí o homem pode dizer Nossa, eu sei que eu maltrato a minha mulher. Eu sei que eu sou grosseiro, sou indelicado, ou sou abusador numa relação com a minha mulher. Ou então esse homem pode criar uma metáfora muito mais expressiva, muito mais surpreendente, como faz o grande compositor brasileiro, Chico Buarque de Holanda, na letra da canção Eu Te Amo. Então vejam, ele cria a seguinte imagem. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Ele desloca a imagem da opressão para o guarda-roupa e aí é uma imagem, digamos, da ordem doméstica e nesse guarda-roupa, quando você abre o guarda-roupa, você vê que o paletó do homem está enlaçando o vestido da mulher. Muito mais expressiva essa imagem. E o sapato do homem está sobre o sapato da mulher. Ou seja, a imagem da opressão não está dita diretamente. Você é um machista, né? Ou eu sou um machista. Não. As roupas estão reproduzindo esse mesmo código, essa mesma imagem, o que parece muito mais interessante, muito mais surpreendente. Continuando aqui de um velho conhecido nosso, Machado de Assis. Certo? Um sujeito pode simplesmente admitir que o ser amado, na verdade, só estava interessado no seu dinheiro. Puxa, eu namorei aquele rapaz, aquela moça, e na verdade ele não queria nada comigo, ele queria só o meu dinheiro, certo? Mas esse sujeito pode criar uma fina ironia, como faz Machado de Assis, na famosa passagem do Memórias Póstumas de Brascubas, em que o narrador diz Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Vejam que falta paralelismo aqui, né? Tem um paralelismo sintático? Me amou durante tal coisa, me amou durante tal coisa. Mas não tem paralelismo semântico. Uma coisa é você amar durante 15 meses. Tudo bem, perfeito. Agora, alguém ama alguém por 11 contos de réis? Amar durante um valor? Fica bem claro que o sujeito estava mais interessado no dinheiro do que propriamente na relação afetiva, na troca afetiva com o outro. Dissertar é questionar um tema. Voltando aqui, vou tentar fazer com que essa apresentação seja, digamos que em espiral, as coisas precisam voltar para ficar mais claras. é questionar um tema, debater um ponto de vista e desenvolver ideias com vista ao exercício da consciência crítica, certo? Assim, a dissertação não pode ser confundida com a simples narração de fatos ou eventos. Se, por exemplo, eu pedir para que, para propor para você que o tema da redação seja propriamente mudança climática, você não vai descrever para mim o último cataclisma que aconteceu, a última tempestade que se abateu sobre determinada região. Isso é descrição, isso é narração, isso não me interessa. Eu quero que você discuta comigo criticamente quais são os problemas que nós vamos enfrentar se não levarmos adiante, com seriedade, o problema das mudanças climáticas, nem com a simples descrição de objetos e suas características. De novo, é articular ideias, não só descrever ou narrar. Aí vem algumas, digamos, algumas dicas, algumas proposições, digamos, pedagógicas para vocês. Diante de um tema proposto, as ideias não surgem isoladas, você não fica pensando assim de maneira, digamos que, solta, fragmentária. Elas não são estanques nem arbitrárias. O pensamento, insisto, nessa teclinha pessoal, o pensamento precisa estar aberto às contradições. Um problema nunca é visto sobre um determinado ângulo. Ele tem um ângulo e tem um outro ângulo, certo? Sim, quero emagrecer, tá bom, quero emagrecer rápido, ótimo, mais ou menos, porque eu posso sacrificar minha saúde em função disso. Então, o benefício estético que eu terei em emagrecer, se eu estou acima do peso, se eu acho importante emagrecer, não talvez não seja compensado se for feito na rapidez, na imediaticidade com que as coisas acontecem hoje em dia, a ponto de a minha saúde ser sacrificada. É um problema, digamos, que complexo. Pelo menos tem dois ângulos aqui, certo? Precisamos fazer com que todos os alunos voltem às escolas presencialmente, porque estamos perdendo, né, a guerra para a falta de educação, no sentido, digamos, de ausência da educação. Sim, nós vamos colocar todo mundo de maneira, digamos que rápida, imprevista, sem organizar esse retorno a ponto de talvez expormos muita gente de novo ao vírus, ao coronavírus, é um problema. Precisamos pensar, de fato, em resolver essa equação de modo que essas duas visões desse problema sejam contempladas. Não se pode adotar somente uma posição contra, digamos, em detrimento da outra. Contradições e conflitos. Falando de contradição, aparece um slide aí. A inteligência humana, vejam só que frase belíssima de um grande biólogo inglês, Stephen Jay Gold, já morto. A inteligência humana é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não garantirá a sobrevivência da espécie. A mesma, eu posso esticar esse assunto, eu posso refletir sobre isso. Eu posso dizer o seguinte, a mesma inteligência humana que fez com que o homem desenvolvesse a roda, descobrisse o fogo, aplicasse o fogo em tecnologia e a roda em tecnologia, é a mesma inteligência que faz com que o homem aplique a razão para a energia nuclear que pode destruir o planeta. É a mesma inteligência que faz com que o homem guerreie entre si, que os homens guerreiem entre si e que possam levar à extinção de populações inteiras. Então, a inteligência é uma ferramenta maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, ela não está somente a serviço da construção. Ela pode estar também a serviço da destruição. Já temos uma questão complexa para ser resolvida. A mesma inteligência que desenvolveu, que inventou a penicilina, inventa os armamentos em massa, inventa os vírus criados em laboratório que podem escapar e ocupar o planeta, eventualmente. Certo? O jornalismo reaviva em cada indivíduo o sentimento de mundo, mas, nos acontecimentos catastróficos, promove uma certa reacomodação sensível do cotidiano, amenizando a impotência coletiva. É uma belíssima reflexão. O jornalismo faz com que todo mundo fique ligado, fique esperto, fique desperto para um problema. Certo? Então, o jornalismo conta um crime contra uma criança, um crime terrível que aconteceu quando a criança foi sacrificada pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe e tal. Terrível. Mas, ao mesmo tempo, o jornalismo de massa também faz com que a gente se acomode. E aí, parece que eu consumo aquela informação e eu vou desidratando aquela informação a ponto de dizer puxa, não é comigo, é com o outro, já está resolvido, né? Então, vamos para a próxima notícia acachapante, próxima notícia, digamos que, assustadora. Então, vejam, o jornalismo tem uma dupla função segundo essa visão aqui. Ele, ao mesmo tempo, bota você em estado de alerta, mas ele também pode anestesiar. A gente consegue, sim, comer, jantar, almoçar, vendo um telejornal em que estejam sendo exibidas imagens chocantes de crimes, de guerras, de assassinatos e eu continuo comendo ali. Também existe uma espécie de relação de interesse por aquilo e, ao mesmo tempo, distanciamento por aquilo. É uma ambiguidade, é uma contradição. Vou dar exemplos aqui concretos. Pensando num tema que me é caro, já que eu sou professor de língua portuguesa e de literatura brasileira. A falta de leitura entre os jovens. Eu acho, como todo velho da minha idade, acha que vocês, jovens, leem pouco. Talvez isso esteja mudando. Espero que esteja mudando, sim. Quais são as possíveis causas? Pensem assim. A gente tem que pensar em causas e consequências de um problema. Um problema tem uma causa que levou a ele virar um problema e tem uma consequência, o que faz com que ele seja decorrência. Causas possíveis da falta de leitura entre os jovens. A inadequação dos métodos de ensino adotados pela escola. Pode ser. As escolas são obsoletas. As escolas não são muito criativas. Elas são burocráticas e aí um aluno não se sente desafiado a ler. Certo? Mas também outra causa. O caráter predominantemente visual da cultura de massa. Hoje é difícil concorrer com a visualidade de um celular, de uma tela de cristal líquido, de um computador, do mundo todo, digamos, visualizado. Outra causa. A aceleração do ritmo da vida no contexto do capitalismo. Vocês dizem, eu gosto de ler, mas eu não tenho tempo. Eu saio do trabalho, eu saio da escola, vou para o trabalho, vou para o estágio, eu saio do estágio, vou para a natação, depois eu tenho que voltar para pegar a minha namorada e ler para eu ir para algum lugar, meu pai, minha mãe e tal. A vida me consome e eu não tenho tempo para ler. É possível. Por fim, não são somente essas causas, eu estou elencando algumas. A desvalorização do que não é imediatamente lucrativo. Eu defendo assim, que bom que ler não serve para nada, que não seja para aumentar seu conhecimento, sua experiência de leitor e de pessoa crítica. Seria muito ruim se você lesse e transformasse isso em uma atividade utilitária, pragmática do capitalismo. Eu li toda a Clarice Lispector, eu tenho direito, então, a comprar esse carro com bom desconto. Não, não funciona assim. Ler é, digamos, que é um saber, digamos que desinvestido de interesse financeiro ou monetário. E aí, infelizmente, o capitalismo talvez valorize coisas que não sejam propriamente produtivas. Essa é uma causa da falta de leitura entre os jovens. Consequências possíveis. Vamos falar agora das decorrências desse tema. Próximo slide aí, por favor. Dificuldade de exercer a faculdade da imaginação. Quem lê, isso é atestado, isso é científico, isso é feito com pesquisa, certo? De psicologia, sobretudo. Quem lê, estimula a sua capacidade imaginativa, porque ler pressupõe que você imagine o personagem, o cenário, aquela condição, você cria um mundo paralelo. E não é o mundo dado já pela imagem do cinema, pela televisão, pela tela de cristal líquida, é um mundo que está na sua cabeça, é um mundo que é uma pura virtualidade. Quem lê menos, talvez fique menos imaginativo. Quem lê menos, eu não tenho dúvida em relação a isso, tem dificuldade de escrita, porque ler ajuda você a fixar o código escrito. Os meus alunos cada vez mais cometem erros de ortografia muito banais, porque eles não conseguem mais perceber que aquela palavra está reproduzida em série, em jornais, em revistas, em livros e tal. E aí é muito comum, é muito comum, vou usar um exemplo concretíssimo. Hoje em dia, vocês escrevem assim, ainda sim, a expressão é ainda assim, A-S-S-I-M. É muito comum vocês escreverem ainda assim, sabe, ainda e depois o sim como advérbio de afirmação, que não faz sentido algum. Naturalmente, isso advém do fato de vocês estarem lendo menos e não perceberem que essa expressão não é advérbio, é assim. Não é advérbio de afirmação. Truncado do raciocínio abstrato, truncamento, perdão, do raciocínio abstrato. Quem lê menos consegue abstrair menos, porque a leitura tem essa capacidade de fazer você relações de abstração, não concretas. O mundo da imagem é o mundo da concretude. É o mundo do cinema, por mais fantasiosa que seja a série ou o filme, ele vai te dar uma coisa chapada, que é o ator, o personagem, o cenário, o figurino e tal. E aquilo é concreto, quando você lê, você abstrai, está em ausência, não está na sua presença como o mundo da imagem. Por fim, a consequência da leitura, desinteresse pelas coisas que não são imediatistas. Eu tenho um hábito, claro que é meu, porque eu sou professor de português, de ler cerca de uma hora e meia, duas horas por dia. Acordo mais cedo para ler, chego em casa antes de dormir, leio e tal, tenho essa programação, porque não me afeta essa coisa imediata. Eu saio, eu tenho vida social, claro, mas eu assim, ler para mim é importante, por quê? Para mim é importante ler. Não fico no imediato de achar que a leitura vai me levar a uma outra coisa que não seja somente o saber. Aí, se você quer fazer uma boa dissertação, você precisa, digamos, retroceder as causas das causas. Cada causa tem uma causa, cada consequência tem uma consequência. Qual é, por exemplo, uma causa, né, do fato de a escola não estar preparada para ensinar leitura de modo agradável aos alunos? A causa talvez seja o conservadorismo da instituição escolar. A escola é uma coisa talvez careta, ela pode mudar, mas por hora ela parece uma instituição acertada, assentada em certos acordos que são difíceis de mudar. A gente sabe que o professor é muito resistente às tecnologias, aos games, às coisas que são mais, digamos, que inovadoras na relação com o jovem. Isso talvez possa mudar. Qual é a causa, digamos, do caráter eminentemente visual da cultura de massa? O consumismo da indústria cultural. A indústria cultural quer que você consuma as coisas e não reflita sobre elas. Quer que você leve para casa a última imagem que se transforme numa camiseta, numa bugiganga qualquer, num refrigerante, numa marca associada ao filme de massa. E aí você não precisa pensar sobre aquilo, basta você consumir. Qual é a causa, propriamente, da aceleração do ritmo de vida no contexto do capitalismo? A coisificação e a presentificação da vida. A vida é para ser consumida, não vivida. A vida é o presente e o presente tem que ser agora. E aí se eu perder o meu tempo do agora lendo, parece que eu estou perdendo grandes oportunidades na minha vida. Se você lutar contra isso, talvez você diga, puxa, ler é um investimento futuro. E por fim, qual é a causa da desvalorização do que não é imediatamente lucrativo? a atmosfera de anti-intelectualismo que vem predominando. Nós vivemos hoje uma vida anti-intelectual. Se você pensa demais, você é o chato. Se você discute demais, você é de esquerda ou é comunista, ou você é contra os valores da família, ou contra os valores do Estado. É difícil você aceitar alguém criticamente que esteja disposto a colocar o mundo de cabeça para baixo, que é o que o comunicador faz em todas as esferas. O comunicador coloca o mundo de cabeça para baixo para que nós, espectadores e leitores, possamos ver as coisas a partir de um outro lado. Quais são as consequências das consequências? Certo? Qual é a consequência da dificuldade de exercer a faculdade da imaginação? Empobrecimento espiritual. Se eu não imagino, eu fico muito concreto. Eu só consigo pensar nas coisas na sua relação imediata. Qual que é a consequência da dificuldade da escrita? Limitação linguística. Eu vejo isso geralmente na sala de aula. Alunos que leem pouco não se expressam tão bem, não têm à sua disposição a riqueza da língua portuguesa. Certo? Qual que é a dificuldade? Perdão, a consequência do truncamento do raciocínio abstrato. Precariedade intelectual. Quem não abstrai só pensa no operatório concreto. As coisas são somente o que é o concreto. Pensar numa ideia abstrata exige reflexão. Pensem assim, os grandes cientistas, os grandes artistas, os grandes comunicadores pensam no abstrato, naquilo que ainda não está por vir, aquilo que ainda não chegou. A gente só que está preocupado, o homem do dia a dia, o homem comum, está preocupado com as coisas imediatas. Os grandes pensadores precisam refletir ou antecipar etapas. Isso é pura abstração. Qual que é a consequência do desinteresse pelas coisas que não são imediatistas? Estreitamento do conceito de vida humana. Puxa, a vida humana é muito mais interessante se ela for alargada para aquilo que não é meramente instrumental e utilitário. Vou usar um exemplo da minha geração, a diferença da minha geração para a geração de vocês. Na minha geração, normalmente, você saia da faculdade e aí você ia ter um tempo para você refletir. Você ia fazer uma viagem, você ia para Machu Picchu, você ia para a Europa, você ia para o Nepal. Ia ficar um ano, um ano e meio desconectado das coisas, pensando em que você quer fazer, como é que você vai aproveitar a formação que você teve e tal. Depois você voltava e se engajava na vida social. Hoje em dia, as coisas pedem um pragmatismo. Você sai da faculdade, já entra no MBA, já entra no Lato Senso, já faz um mestrado, no mestrado já faz o doutorado, já pega uma boa profissão e já se forma na vida. É bacana? Você vai ter dinheiro para dar oportunidades à sua família, à sua mulher, ao seu marido e tal? Sim, mas você perde boa parte de um investimento espiritual que também é importante, tanto quanto o dinheiro. A gente talvez esteja vivendo à precificação da vida, à coisificação da vida. Vamos falar de coisas práticas agora. Como introduzir o assunto apresentando, o assunto é mudanças climáticas. Já perceberam que não vai cair esse assunto naturalmente, de tanto que eu falo aqui sobre ele. Você pode apresentar um ponto de vista, um argumento básico, ou argumento básico, perdão, uma definição, uma análise. Vejam, há várias possibilidades que você introduz. Ah, meu ponto de vista sobre esse assunto é, o argumento básico é, se não fizermos tal coisa, tal. Ah, uma definição, o clima implica tal coisa. Uma análise, olha, esse problema precisa ser analisado, tal. Uma síntese, você pode também apresentar, introduzir o seu assunto, sintetizando o problema. A OMS acabou de decretar que se o mundo não resolver o problema das mudanças climáticas até 2050, boa parte da população estará exposta aos perigos de uma saúde precária, blá, 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 ou uma citação, segundo Heidegger, o ser é tempo. Segundo o fulano de tal, tal coisa acontece. Uma analogia, vejam, a Terra é a nossa casa. Se nós tratarmos mal a nossa casa, o telhado vai ser descoberto e aí nós teremos problemas com a chuva. A Terra, se não for bem cuidada, terá problemas de se talvez receber, não receber bem ou não tratar bem os seus elementos naturais de modo que eles virem hostis ao homem e não favoráveis ao homem. Alguns dados estatísticos. Eu acabei de falar aqui um dado estatístico. O OMS está propondo que as mudanças climáticas sejam estancadas nesse processo até 2050. Do contrário, havia uma estatística anteontem na televisão que cerca de 15% da população já está sofrendo diretamente os males das mudanças climáticas e esse número tende a se agravar, esse número tende a se elevar. Certo? Ainda pensando em como introduzir o assunto, alguns fatos representativos. Aqui cabe sim você contar brevemente, rapidamente, alguns fatos do que aconteceu. As chuvas torrenciais, a seca estendida, o que está acontecendo que talvez leve aquele problema a ser entendido. O ponto de vista oposto para ser refutado. A direita, mundo afora, entende que mudança climática é uma construção, uma narrativa fantasiosa. É uma fake news. Certo? Olha, eu discordo desse ponto de vista. Você apresenta o ponto de vista e se opõe a ele. Certo? Uma narrativa breve, se conta brevemente um caso. Uma descrição, também muito breve. Uma indagação, onde iremos chegar, aonde iremos chegar se não fizermos nada em relação a esse problema. Conclusão. A conclusão não precisa ser definitiva, perempitória, digamos que decisiva. Certo? A conclusão não é um enunciado sobre o mundo. Eu já li muitas redações aqui da Cásper atualmente, não mais porque eu sou diretor atualmente. Aí não tem um tempo, mas eu já fui da comissão que lia redações aqui e também já li redações de outros vestibulares aqui em São Paulo. É muito comum, abandone essa ideia, caro aluno, cara aluna. Muito comum que vocês queiram fazer uma definição moral, uma conclusão moral. Assim, se todos derem as mãos, então esse problema vai ser enfrentado. Se todos forem, digamos assim, colaborativos. Onde vamos parar se isso não chegar, não for resolvido? Essas conclusões muito, digamos que vazias ou muito emocionais, elas são conclusões sobre a sua moralidade, não sobre o texto. A conclusão encerra o texto e o texto, a conclusão pode ser mais seca. Olha, esse problema não será resolvido nesse texto porque ele implica mudança de paradigma em vários setores, em vários aspectos da experiência humana. Acabou. Você transfere para a vida social uma conclusão que não pode ser mesmo do mundo, é somente a do texto. a conclusão impõe, encerra o debate, o texto. O problema vai continuar. Não é porque, imagina, se todo mundo der a mão, a mudança climática não vai ser resolvida, o problema da violência urbana não vai ser resolvido, a inflação, da fome no mundo, da pandemia não vai ser resolvida. É uma conclusão muito, digamos que precária, muito pobre, espiritualmente, essa fantasia de que todo mundo se ajudando o mundo vai melhorar. Nós temos seis mil anos de história dando a mão e nada melhora. Não quero ser, digamos que, tão pessimista assim. Mas essa é uma conclusão moralista somente, que não chega a lugar nenhum. A conclusão prova que o problema continua ativo. Então, uma boa conclusão está sempre aberta às contradições. Você pode dizer, este problema é complexo, ele é contraditório, não será resolvido de uma hora para a outra. Mas o homem tem que estar preparado para essas contradições. É isso. A argumentação e a conclusão não devem apelar à emoção ou ao sentimento. Era um exemplo que a gente dava muito antigamente nos anos 70 quando a gente era professor dizendo assim, se você quer defender a pena de morte, que é um assunto bem polêmico, não use assim, olha, um argumento super emocional que não vale. Argumento, digamos, absolutamente sentimentalista. Você só é contra a pena de morte porque você nunca teve alguém da sua família assassinado. Se você tiver alguém da sua família assassinado, você será a favor. Não, essa relação não é de causa e efeito, não é de imediato assim. E apela para uma emoção que não é legítima. A pena de morte é uma ideia de que o Estado pode suprimir a vida das pessoas, que o Estado se vinga de alguém e não faz justiça. Esse é um tema mais interessante, vejam que é mais complexo. Pena de morte é um exercício de justiça ou de vingança? O Estado se vingando na figura de alguém. A morte do criminoso vai trazer o assassinado de volta? Não. É uma reparação em que nível? Simbólica somente? Olho por olho, dente por dente? Não. Esse é um velho regime religioso que a civilização humana abandonou, deixou para trás. Por que então a pena de morte reatualiza esse processo historicamente já superado? Então vejam, não usem argumentos pessoais ou tentando dizer assim, você precisa sentir na pele, do contrário, você não pode legislar sobre esse tema. Não. A razão humana é um exercício, digamos, do distanciamento crítico em relação às coisas. Você não precisa ser mãe para falar sobre maternidade, você não precisa ser pai para falar sobre paternidade. Observações que constam da prova, certo? Cuide para que seu texto não se transforme em um amontoado de frases feitas, é a pior das coisas, é o pior dos mundos na redação, e clichê sobre o tema. Então você usar as frases feitas, o rame-rame do dia a dia, a brincadeira que está na internet, na televisão, tal. Procure desenvolver um ponto de vista articulado, expressivo, de novo, expressão sempre é aquilo que chama atenção, aquilo que é novo, certo? Sobre o assunto abordado. expondo as ideias de modo coerente. Claro que tem que haver coerência com as suas ideias. O texto deve ser escrito, observações ainda da prova, na variante culta formal da língua portuguesa, ou seja, evite gírias, evite emoji, evite certos recursos muito informais, não é hora de você fazer gracinha. Eu quero entender se você conhece bem a língua portuguesa e se você é proficiente nela. Deixe para fazer gracinha em rede social, aqui na redação da Cáspia, não faça isso, por favor. Embora se trate de um texto dissertativo em prosa, aqui é o assunto mais polêmico, é o que dá mais pano para manga na hora de a gente discutir, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas de vocês. É plenamente possível que o candidato se expresse na primeira, na segunda ou na terceira pessoas do discurso. Aí vocês dizem, ó, tudo o que eu aprendi na escola, no ensino médio, vai por água abaixo? Talvez sim. Um texto dissertativo não precisa ser em terceira pessoa neutra, certo? A gente é na escola, algumas escolas ensinam assim, olha, você não pode se colocar no texto. Não. A marca pessoal, a chamada gramaticabilidade da pessoa, eu dizer eu, não implica que eu estou assumindo um ponto de vista somente pessoal subjetivo. Eu posso dizer, ó, eu defendo tal coisa, aí eu apresento um argumento muito consistente que ultrapassa a minha pessoalidade. então o eu é somente uma marca gramatical. Você pode usar sim um texto dissertativo falando eu o tempo todo. Ou então tu, você eleitor, você, sabe, você pode fazer uma carta eventualmente para uma pessoa, você Fernanda Montenegro que está ajudando o Brasil a pensar em tal coisa, você que está sendo candidata à Academia Brasileira de Letras, pense que ler é importante, né, graças ao seu papel na televisão, você pode usar isso, desde que você use argumentos consistentes, né, ancorados naquela segunda pessoa. E você pode usar o mais convencional, mais usual que é a terceira pessoa. Este problema, né, ele, um ele mais neutro. Observações que constam da prova. A criatividade na forma a desenvolver a dissertação é sempre bem-vinda. Seja criativo desde que a criatividade embase ideias consistentes. Criativo, de novo, não é fazer gracinha, não é ser, digamos, que inconsistente, né. A criatividade exige, vou usar um exemplo aqui de uma redação da FUVEST há muito tempo atrás, que foi objeto de reportagem no jornal, o tema era sobre a televisão. E aí tinha um poema do Drummond, que era TV azul colorida, TV colorida fará azul rosa, a vida. E aí tinha vários textos de apoio sobre a televisão. E um candidato resolveu pegar vários títulos de novelas de televisão, quase todas da Globo, que era a emissora mais vista na época, e ele fez o seu texto crítico, articulado, mas de vez em quando ele brincava com alguns títulos de novela. e cabia muito bem, era criativo. A redação tinha o título Televisão, Meu Bem e Meu Mal, que era uma novela da época famosa, certo? E aí cabe uma criatividade que está sob controle, você percebe que o sujeito, para além de brincar com os títulos de novela, ele está apresentando ideias consistentes. Se ele fizesse um poeminha só com os nomes de novela, não teria sentido nenhum, não haveria ideia, haveria somente uma imagem criativa, sem lastro crítico, intelectual. Quais são alguns elementos antidissertativos que vocês não devem usar sob hipótese alguma? Preconceito, não dá. Quem se veste de modo X, certamente é Y, as pessoas da raça X são assim, as da raça Y não são assadas. Mulheres são assim, homens são assados, preconceito não dá. Dogmas, não use verdades definitivas, religiosas, de autoridades que não sejam autoridade da razão. A nossa cachola tem uma autoridade que é da razão esclarecida. Não use, a terra é o centro do universo, a terra é plana, pelo amor de Deus, dogma não dá, certo? Senso comum, os dilemas, argumentos contra o homem, evite o senso comum, aquilo que todo mundo já sabe. Ou então o dilema, a brincadeira, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Esse tipo de brincadeira não é oposição, é somente um dilema de uma oposição binária pobre. Ou argumentos contra o homem, não fique investindo contra determinadas raças, contra o ser humano, certo? Não defenda coisas que a gente não pode defender em âmbito público. Ou falácias, raciocínios que não são válidos. Veja só uma famosa falácia que eu retirei de um livro de técnica de redação. Depois vai aparecer no final aí na bibliografia. No século XIX na Inglaterra, um legislador observou que bons agricultores tinham rezes, cabeças de gado, rezes, em seus sítios. Os que não tinham animais eram, em geral, vadios e beberrões. O legislador propôs que se desse uma vaca a estes, a fim de torná-los sóbrios e trabalhadores. Não é a posta do animal que vai tornar a pessoa trabalhadora. É uma falácia, é muito comum isso no Brasil em aspecto político, em assuntos delicados, como política de cotas, como Bolsa Família, como acesso das classes trabalhadoras à educação. As falácias aparecem com muita força nesse momento. Vou ler aqui, vou tentar falar mais devagar, eu sei que eu falo rápido. Vou tentar ler aqui devagar para vocês alguns temas, alguns textos que são muito bons na capacidade reflexiva que eles têm. Conrado Ubner, no Estado de São Paulo em 2012, ele discute que o humorista não pode, a despeito de ter liberdade de expressão, fazer piada contra qualquer pessoa, contra qualquer grupo, contra qualquer, digamos, situação. O humorista tem uma preocupação ética, ele pode fazer graça, sim, o humor é livre, mas ele tem, ele respeita a pessoa, ele respeita o indivíduo. O humorista, enfim, pode ser um agente de transformação cultural e política, ou pode ser exatamente o contrário. A piada pode ajudar a desarmar, ridicularizar e reverter um preconceito, ou pode ser veículo para disseminar um pegajoso discurso de desprezo, disfarçado pelo manto do humor. Praticar o humor do primeiro tipo exige coragem, moral, ousadia intelectual e empatia, dá mais trabalho. Já o segundo se consegue com uma boa dose de preguiça mental, docilidade política e submissão ao senso comum. Comediantes que deixaram uma herança libertária e emancipatória perseguiram o primeiro caminho. Entre os novos comediantes brasileiros, alguns ainda desconhecem tal diferença. Não são esses que merecem a nossa risada. Hoje parece um problema menor, mas na época havia muita piada de stand-up comedy contra a mulher, por elas serem mulheres, contra negros e contra pessoas pobres. Como se isso fosse motivo de graça, eu fazer graça em cima de uma pessoa que é empregada doméstica, que é faxineira ou que tem a pele negra ou que é mulher. Não tem cabimento. É o que o Conrado está usando aqui. Humor é uma coisa muito mais sofisticada, exige, digamos, uma prontidão crítica muito melhor do que humilhar alguém. Se você humilha alguém, não é humor, é humilhação. Miguel Reale Jr. Aqui a ideia de que a gente coloca a nossa intimidade nas redes sociais, isso tem um custo, um mundo em que eu franqueio, eu coloco aqui no meu celular a minha imagem de roupa íntima fazendo coisas privadas em ambiente, digamos, público como as redes sociais é um problema. Eu abro mão um pouco da preservação da minha intimidade e da minha individualidade. Miguel Reale Jr., Estado de São Paulo, 2012. Por fim, a última contraposição surge da ilusão de que a plena possibilidade de manifestação de pensamento iguale o valor das diversas perspectivas. Não se deve, porém, confundir o direito de se exprimir com atribuir a mesma validade às diversas visões manifestadas em inaceitável relativismo. A pessoa humana, enquanto titular dos direitos de não ser discriminada, de manter a integridade física e psíquica, de não ter violada sua honra ou intimidade, de exercer liberdade religiosa, constitui valor conquistado arduamente no processo histórico do ocidente, a prevalecer como fonte nuclear de outros direitos fundamentais. Ou seja, não significa que o fato de eu colocar uma imagem de sunga na praia, nas férias, que eu possa ser atacado na minha intimidade. Ah, mas ele também se expôs, por que eu não posso então chamá-lo de A, B ou C, xingá-lo. Não, alto lá. A pessoa humana tem uma certa, digamos, tem uma certa não, tem uma dignidade que precisa ser preservada. A pessoa humana é sagrada. Excesso de informação, falta de leitura, falta de capacidade crítica. Thomas Wood Jr., carta capital. A principal causa da debilidade das nossas ideias é o excesso de informações. Antes, nós coletávamos informações para construir conhecimento. procurávamos conhecer o mundo. Hoje, graças à internet, temos acesso facilitado a qualquer informação, de qualquer fonte, em qualquer parte do planeta. Colocamos a informação acima do conhecimento. Temos acesso a tantas informações que não temos tempo de processá-las. Assim, somos induzidos a fazer delas um uso meramente instrumental. Nós as usamos para nos manter à tona, para preencher nossas reuniões profissionais e nossas relações pessoais. Saber ou possuir informações tornou-se mais importante do que conhecer. Mais importante porque tem mais valor, porque nos mantém à tona, conectados em nossas infinitas redes de pseudo-relações. Às vezes, é difícil mostrar para vocês que leitura não significa informação. Quando eu leio um grande livro como o Grande Cetão Veredas, eu pouco estou interessado que você somente discuta quem é o homem, quem é a mulher, quem é o guerreiro, quem é o intelectual. é as informações. Eu quero que você tenha uma experiência a partir da linguagem, de uma linguagem encalhada sobre a criatividade, que você amplie o seu entendimento do mundo a partir daquele livro. Somente saber se o personagem vai morrer no final, isso não me interessa. Isso é pura informação. O que vale mais é a experiência. Pense em quem está interessado no cinema, pense no cinema do Hitchcock. A informação pouco vale. Eu posso ter visto Psicose pela milésima vez. eu sei então que aquele personagem é o criminoso. Não vou contar aqui para quem não viu. Só que a experiência do medo, do suspense, do pânico sempre acontece a cada vez independentemente da informação. Porque é um belíssimo filme. Independentemente da informação que eu já sei é de antemão. João Ubaldo Ribeiro sobre a norma culta. O português tratado, digamos, de maneira culta. A norma culta é necessária para preservar e aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica. Para refinar a linguagem emocional e descritiva. Para conservar a índole da língua, sua identidade e, consequentemente, sua originalidade. Ao contrário do que entendi de certas opiniões que li sobre o assunto, a norma culta não tem nada de elitista. É ou devia ser patrimônio e orgulho comum a todos. Elitismo é deixá-la ao alcance de poucos, como tem sido nossa política. A norma culta está no grande escritor, está no homem público, está no intelectual, está no crioulo, está no emicida, está nas rappers da periferia de São Paulo, está no teatro hip-hop do Rio e de São Paulo. Ela não é exclusiva de uma classe média intelectualizada, não. Ela é de quem usa a língua de maneira crítica, a rever o mundo. Se você ouve um bom rap do crioulo, se você ouve um bom rap do emicida, você percebe ali que há uma proposição diferente das coisas como estão. Eles estão ali questionando, por exemplo, o modo de vida convencional que nós vivemos. E é preciso então revê-lo, rever esse modo criticamente. Para terminar, antes de eu passar aqui a palavra para vocês, vamos examinar algumas propostas de redação dos últimos vestibulares da Casper Líbero. Proposta de 2016. A partir da leitura dos excertos acima, geralmente a redação pede que você releia o texto que serviu de base para as questões de língua portuguesa. Aquele texto que abre a prova logo, tem um texto grande, a partir do qual a gente faz as questões de língua portuguesa e de literatura, às vezes, mas quase sempre é só de língua portuguesa. E aí você precisa releer aquele texto e a partir daquele texto você tem um tema que está ali, geralmente, dentro daquele texto. A partir da leitura dos excertos acima, escreva um texto dissertativo em prosa cujo tema seja globalização, o mundo cada vez mais interconectado, refúgio, cada vez mais populações estão refugiadas, expatriadas dos seus lugares de origem, imigração, transição de populações entre o mundo e hospitalidade, acolhimento. Como é isso no mundo hoje? Certo? Vejam, não dá para definir esse tema tão complexo de uma maneira referentória. Não dá para definir assim, se todos darem a mão, se todos se ajudarem uns aos outros, os imigrantes serão bem-vindos de toda parte do mundo. Não. Esse é um argumento muito falacioso, muito fraco, muito, digamos, que precário. redação de 2017. A partir dos conhecimentos adquiridos com o estudo das disciplinas escolares, vejam, é um tema bem aberto, você se considera apto a tecer uma crítica aos valores sociais e morais da sociedade atual? Por quê? Assim, você estudou, você escolheu aquela escola, você está naquele curso, você teve sete, oito, nove anos de formação. O que você aprendeu para a vida com isso? Você consegue, digamos, tecer uma crítica? A escola te preparou para a vida? A escola te preparou, digamos, para os valores a serem contestados? Proposta de 2018. Tomando por base a leitura do texto quem são e o que querem, os que negam a internet, de Nicholas Kerr, reproduzido no começo dessa prova e dos dois excertos reproduzidos acima, escreva um texto dissertativo em prosa para ser postado em um blog real ou imaginário. Faça uma defesa ponderada das redes sociais e argumente a favor da ideia de que elas possam ser usadas criticamente no mundo contemporâneo. Elas são, às vezes, exemplo de alienação. Eu só falo da minha beleza, da minha felicidade, eu me alieno do mundo. Mas as redes sociais podem ajudar em redes de solidariedade. A gente fez aqui uma reportagem feita por alunos da Casper Libro sobre as redes sociais ajudando no Afeganistão, agora recentemente, da retomada do poder pelo Talibã. As redes sociais foram fundamentais para ajudar a crise, digamos, humanitária que se abateu sobre aquele país. Proposta de redação de 2019. Tomando por base a leitura da reportagem Radicais Livres de Rosane Serro, reproduzida no começo dessa prova, escreva um texto dissertativo em prosa, sempre assim, no qual você discuta as implicações que a invasão da privacidade e a consequente perda das liberdades individuais ocorridas no ciberespaço, o ciberespaço, podem causar ao homem futuro. Vejam, agora nós já temos corporações invadindo os meus dados pessoais. e no futuro haverá uma distopia? Eu teria a minha vida totalmente devassada na internet, nas redes sociais, por corporações que tenham interesses que eu não conheço de fato, cuja natureza eu não conheço de fato? Proposta de redação 2020. Tomando por base as ideias presentes no excerto acima, escreva um texto dissertativo em prosa no qual você apresente uma obra artística, livro, peça de teatro, história em quadrinho, filme, série, telenovela, quadro, escultura, canção, etc., pela qual você tenha muita admiração, descrevendo-a em linhas gerais e explicando os motivos pelos quais você admira. Analise, por meio de argumentos construídos criticamente, o discurso que tanto atrai nessa obra. De preferência, um livro, um filme, uma série, que leve você a pensar uma coisa muito, digamos, popular, de cinema de massa. Não sei se Chaves, talvez, ajude você a pensar. Não sei se é Mulher Maravilha, talvez sim, pelo feminismo da personagem. Tudo bem, mas talvez o Chaves seja uma coisa mais infantil, mais juvenil. Propostas da redação em 2021. Tomando por base a leitura do artigo O Futuro do Jornalismo, está do lado de fora das redações, de Carlos Castilho. Ah, eu vou, na verdade, agora me antecipar. Era um tema comum aos quatro cursos e eu pedia, a gente pedia aqui na Casper Libro, que você atualizasse aquele tema para o seu curso, para o curso pelo qual você optou. Então, assim, quais são os desafios da atividade jornalística no mundo em que as tecnologias de informação e comunicação atravessam todas as esferas da vida social? Mas também, quais são os desafios da atividade publicitária com a tecnologia e comunicação? Mas também da atividade de relações públicas e também da atividade de rádio, TV e internet. A gente setorizou, a gente segmentou o mesmo tema para quatro cursos diferentes. Certo? E aí, a proposta de 2021, eu coloquei aqui 2022, está errado, 2021 é, tomando por base a leitura do artigo A Revolução Fora da Caixa de Estéria Hambúrguer é o de baixo. Reproduzido ao baixo novamente, escreva um texto dissertativo em prosa no qual você discuta os principais desafios que a televisão vem enfrentando no mundo atual, no qual as tecnologias de comunicação e informação atravessam todas as esferas da vida social. E aí, da mesma maneira, também falava de empresas de comunicação. Eu acho que é isso, eu queria exibir o último slide para dizer de onde eu tirei essas ideias todas que não são somente da minha cabeça, é claro. Severino Barbosa, um ótimo professor de língua portuguesa e de redação e um livro maravilhoso chamado Redação, Escrever é Desvendar o Mundo. Eu uso esse livro muito nas minhas aulas. Otton Moacir Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, Aprenda a Escrever Aprendendo a Pensar. É a tese aqui da minha, do meu encontro. E Olivier Reboux, um retórico francês, Introdução à Retórica, Tradução por Ivone Castilho, da São Paulo Martins Fontes, 2004. Acho que agora são as perguntas, não é isso? Já temos perguntas aqui. Caroline Gourveia, Professor, mas pode fortalecer essas ideias que são dissertadas no decorrer do texto com obras, filmes e notícias? Perfeitamente, Caroline. Só evite você ficar descrevendo muito longamente o filme, o que acontece no filme e o que acontece na obra. Cita o filme e faz rapidamente a relação da ideia do filme com a ideia da redação. Não fica naquela cena em que a Mulher Maravilha, em que o personagem faz tal coisa, ou que o ator da série tal. Não, não demore muito com isso. Faça uma relação mais rápida. Mas é plenamente legítimo fazer relações. Isabela Mouro, para treinar, qual vestibular, Enem, Fulvestre, Unicamp, tem uma redação que mais se aproxima da Casper? Ótima pergunta. Eu não sei, assim, eu acho que as da Fulvestre, da Unicamp, são as redações mais próximas. O Enem, talvez um pouco menos. O Enem tem uma coisa de pedir uma proposta, um projeto, e a gente aqui não pede. Gabriel Gandolfi, a redação da Casper exige título? Boa pergunta, não é obrigatório. Se você não puser título, você não é zerado por isso. Mas o título organiza o seu pensamento. O título ajuda a você, né, discorrer, dissertar sobre o tema. Amanda Navarras, alguma construção de texto mais recomendada para a redação, como uso de duas teses? Então, Amanda, eu falei sobre isso o tempo todo. Você precisa apresentar propriamente dois, no mínimo, dois argumentos contraditórios ou opostos e não defender um em detrimento do outro, mas tentar fazer com que o seu texto se equilibre sobre esses dois argumentos. Esse seria um bom caminho. Mariana Cury, algumas provas anteriores usaram a escrita de blog, por exemplo, eu acabei de ler. Agora só é cobrado dissertação menos? Não, Mariana, você talvez não tenha prestado atenção direito naquele tema. Era um blog, mas era um blog dissertativo. Você precisava dissertar, você precisava defender uma ideia consistentemente. O suporte que era o blog, não quer dizer que era uma linguagem assim, sabe, rápida, cheia de emoji, cheia de visualidade como um blog normal. O blog era só o suporte. Você pode dissertar e produzir, mandar por e-mail para o seu amigo. Você pode colocar no Facebook, mas é uma dissertação. Quando a gente diz assim, senta que lá vem textão, geralmente é um texto articulado, não é só uma inserção de linguiça. Flávia Buratini, apresentar contrapontos é permitido? Sim, eu falei sobre isso, Flávia. Como apresentar mais de uma visão sobre o tema? Como eu falei, pelo menos, pelo menos, duas ideias opostas. Olha, se pede então que o problema do desmatamento na Amazônia seja combatido com o combate ao agronegócio, que está acabando com, digamos, a ecologia brasileira. Tudo bem, mas o agronegócio pelo menos garante produção em escala industrial de alimentação, do qual o Brasil é, digamos que, tributário, é dependente. É claro que a gente precisa preservar a Amazônia, mas também temos que produzir meios de o brasileiro se alimentar. É um problema complexo. A gente não pode defender simplesmente uma coisa contra a outra. Vamos tentar dizer, ah, mas existem outros modelos de agronegócio, então, muito mais autossustentáveis. Aí sim, a sustentabilidade talvez seja a saída, mas aí existem dois pontos de vista opostos, pelo menos. Pietra Sábia. Professor, os temas de redação da Cásper são problemas sociais como os do Enem ou são mais filosóficos? Grande pergunta, Pietra. São de... Ah, como o FUVEST, sempre cabe uma proposta de solução no último parágrafo? Não. O Enem pede proposta de solução. A gente não pede porque a gente acha isso uma coisa absolutamente desnecessária e é uma falácia. O aluno não tem a obrigação de pensar um problema e já tentar solucioná-lo. Porque a solução, quando vem assim, feita de pronto, um texto tem que ser escrito rapidamente, ela é precária. A solução sempre é vamos nos unir, vamos ser mais amigos, não. Não é isso. A solução não é a exigência da redação da Cásper. Letícia Badio. Professor, o texto deve ser escrito em primeira pessoa ou terceira? Letícia, eu falei sobre isso, não sei se você chegou agora. Tem lá um slide da minha apresentação dentro. Pode ser em primeira, pode ser em segunda, pode ser em terceira. Tanto faz. desde que você apresente argumentos consistentes. Nicolas Yamada. Professor, uso de expressões subjetivas para expressar as... Peraí que o Nicolas que travou aqui. As ideias comuns, expressivas, não atrapalham no caráter objetivo da dissertação? Eu não estou dizendo expressões subjetivas, estou dizendo que você pode usar a primeira pessoa. Certo? A crítica sempre é objetiva, mas você pode usar a primeira pessoa. A primeira pessoa fala de uma subjetividade que não é você, é a subjetividade do pronome pessoal eu, só isso. Agora, quando eu digo eu, eu não preciso estar defendendo coisas muito íntimas. Eu posso dizer, eu defendo a ideia de que para resolver tal problema, aí tem uma ideia muito organizada, um argumento muito bom, muito consistente. O eu é um mero detalhe. Carol Moraes. A redação exige proposta de intervenção? Não, não existe, não é necessário. Isso é uma coisa do Enem. Eu respondi agora há pouco, a gente é mais Fulvestre, então, e mais Unicamp e menos Enem. Pedro Dallan. Eu aprendi a escrever um texto acertativo em terceira pessoa, como faz para escrever um texto acertativo em primeira pessoa. Pedro, eu dei um exemplo agora, assim, eu posso dizer, eu, Wellington Andrade, professor da faculdade Casper Líbero, acho que a respeito das mudanças climáticas é preciso que haja, e aí eu elenco uma série de argumentos muito sofisticados, muito consistentes, muito bem amarrados, que independem do fato de eu ter usado a palavra eu. Vou usar aqui uma expressão belíssima de uma autora que eu gosto muito, que é Clarice Lispector. eu é apenas um dos espasmos do mundo. Eu digo eu, nossa, foi um espasmo, agora eu continuo sendo talvez a pessoa crítica, organizadora de pensamentos, sofisticada. André Tanaka, professor, marcas de oralidade durante a redação, conta com o desconto de nota em avaliação? Então, evite oralidade, evite gíria, evite uma intimidade que o texto escrito não prevê. Não é blog, não é internet, não é o post que você faz no dia a dia. É um texto para ser lido por uma banca, por uma professora que tem um repertório, uma professora que tem um preparo. Eles querem saber se você é proficiente na língua portuguesa. Oralidade é um recurso da oralidade. Professor, os temas de redação da Casper são necessariamente sobre comunicação ou podem ser sobre qualquer tema? Grande pergunta, Júlia. A gente tende a fazer de comunicação porque nós somos uma faculdade de comunicação, mas às vezes a gente não consegue ficar somente no ambiente da comunicação e a gente vai para comunicação e vida social ou então vida social e digamos que os problemas mais candentes da vida social. Problemas ligados à ciência, ligados à medicina, ligados à convivência humana. Claro que a comunicação é o fio condutor, mas não é obrigatório que seja somente ele e o fio condutor. Isabela Rodrigues, boa tarde, professor. Referências a séries, filmes, fatos históricos são válidos na redação de Silvio da Casper? Sim, como eu falei agora há pouco, desde que eles sejam embasados em bons exemplos, bons argumentos. Contar o que é o filme, não perca tempo com isso. Contar como é que o livro termina, não perca tempo com isso. Faça a relação entre aquele filme e aquela série e a ideia que você quer defender. Isabela Rodrigues, o texto pode ser em terceira pessoa? Sim, primeira, segunda ou terceira pessoa conforme o slide que eu apresentei para vocês agora há pouco. Gabriel Castanho, é obrigatório problematizar sua tese mesmo que o tema de redação não seja adequado para construir uma problematização? Gabriel, desculpe, mas assim, todos os temas da Casper são problematizáveis. A rigor, Gabriel, o mundo é problematizável. Tudo na vida tem um outro ângulo, certo? Alguém aqui pode estar achando essa aula muito proveitosa. Alguém pode dizer, nossa, como está sendo ruim, porque ele está dizendo tal coisa que eu discordo. o objeto crítico é o objeto para ser discutido. A gente chama isso, vou usar aqui um palavrão, de desconfiança hermenêutica. Eu desconfio do sentido sempre. Eu estou sempre desconfiado do sentido. Hum, aquela novela que está defendendo tanto os escravos, os negros, será que essa novela não está usando esse preconceito? Sabe? O mundo é para ser questionado. A comunicação vai falar sobre isso. Mariana Nunes, assisti a vídeos sobre as características da redação da Casper e percebi que vocês não querem se deparar com o texto colegial. Tudo bem se eu produzir uma acertação argumentativa com marcas autorais? Será muito bem-vinda, Mariana, você traz nota 11, porque o que a gente quer aqui é que você seja uma autora, que você tenha autonomia e que você se descolhe um pouco da sua juventude. Você é jovem, claro, ainda a gente sabe disso, mas você está preparada para entrar no mundo universitário, que é o mundo adulto. Mariana Cury, a redação exige repertório em todos os parágrafos, como no Enem? Não, não é uma coisa assim tão lógica científica, não. A gente pede que você tenha um repertório, o repertório aparece através do texto, mas ele pode aparecer mais no final, no começo, não tem essa regra de ser a cada parágrafo, não. Mariana Nunes, vi que é possível o tema ser abordado por meio de um livro, um filme. Gostaria de saber se caso aconteça, qual seria o procedimento? Localizo o tema, central do livro, filme, escrevo sobre? Sim, se você entender que aquele tema está ligado àquela questão, àquele aspecto, aí você vai localizar a ideia-chave e vai tentar fazer a relação com o tema da redação. Bruna Bettencourt, boa tarde, professor, poderia dar exemplos de recursos que deixam os argumentos e as ideias mais expressivas desenvolvidas? Sim, fugir do senso comum, fugir do óbvio, fugir das ideias que estão dadas, que a gente chama de estereótipo, certo? Qual que é o estereótipo? Se não fizermos nada contra as mudanças climáticas, o mundo vai acabar. Tá, isso nós já sabemos. Agora, como resolver esse problema? O problema é mais complexo. Prevê o quê? Desaceleração econômica. Sim, mas a desaceleração econômica não pode levar o mundo a enfrentar crises de abastecimento, de fome, crises existenciais, crises humanitárias? Pode. Então, isso é mais interessante discutir do que ficar dizendo olha, se não fizermos nada, o mundo vai acabar. Essa é uma ideia estereotipada. Mariana Cury, a conclusão pode ser feita por meio da proposta de intervenção? Não, esqueçam isso, isso é Enem. A gente não pede nada de intervenção. A gente acha que vocês não têm obrigação, nessa espera aqui, no Enem pode ter. Aqui não. É obrigação de propor nada de diferente. Vocês vão discutir, questionar, refletir sobre um tema. Já resolvê-lo, já é uma tarefa hercúlea. Bruna Bittencourt, a conclusão da Cáspia pode ser uma síntese dos pontos de vista da redação, como a FUVEST. Eu acho essa saída ruim, Bruna, porque geralmente ela fica repetitiva. Você repete tudo que você já disse antes. Tente concluir dizendo, chamando atenção para a complexidade do problema e o que você precisa ter, o que você precisa ter enfrentado ali por diante. Apresente uma ideia de como é que o problema vai ser encaminhado para o futuro, mas a ponto de fazer resumo do que já foi dito é mera repetição. Rafa Kusaka, a redação abre a possibilidade de uso de figuras semânticas que distorcem o sentido literal e anotativo? Sim, perfeito. É a chamada imaginação criativa. Você pode fazer metáfora, metonímia, você pode usar símiles, comparações, você pode usar sua fantasia, desde que a fantasia esteja a serviço da crítica. André Tanaka, professor, recomendaria fazer a redação em primeira pessoa? Se sim e não, se sim, não existe um risco de se sem querer a redação começar a ter um ser sentimental? Já dei esse exemplo aqui, Rafa. Eu posso dar assim, eu defendo a ideia que, e aí o que eu apresento é uma ideia sofisticada, bem argumentada, embasada, crítica. O fato de eu ter apresentado essa ideia usando antes uma palavrinha chamada eu, eu a gente vai ver um problema na nossa vida. Eu não quer dizer que eu estou falando da minha pessoalidade, da minha impressão, da minha intimidade. Eu posso dizer assim, eu leio, eu sou professor, eu sou um aluno, eu sou bem formado e eu no livro que eu li defendo tal ideia. A ideia pode ser ótima. É engraçado, é difícil conseguir demover vocês da ideia de que a dissertação tem que ser sempre em terceira pessoa. Quando vocês ficarem mais maduros, vocês vão perceber a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso são convenções gramaticais. É uma convenção. Eu posso usar tu e está sendo muito subjetivo. Eu posso usar ele e está sendo muito subjetivo. Eu posso usar eu e está sendo muito objetivo. O eu, tu e ele não implicam necessariamente em subjetividade, apelo ao outro e objetividade. São convenções gramaticais. Pietra Sábia, professora, as propostas de redação vêm acompanhadas de textos de apoio. Eu falei sobre isso. Normalmente, é o texto que serviu para as questões de língua portuguesa. É o texto que abre a prova. Ele é reproduzido normalmente no final. agora sendo feito remoto, a gente precisa reproduzir porque você não tem acesso ao caderno de prova. E aí você então lê aquele texto de novo. E aí a partir dele, para facilitar a sua vida, aquele texto já foi lido, você já entendeu um pouco sobre ele. E a partir dele você pode produzir o seu texto dissertativo. Isatúmulo, acho que é a última pergunta, não é? Professor, podemos recorrer a ironias e humor? Lindamente. Ironias, mas ironia é a arte da sofisticação. É a arte, digamos, da profundidade. Você ri em cima, mas no fundo, no fundo, você tem um amargo, tem um travo amargo na sua boca quando você ri de uma ironia. Humor, toma cuidado porque você pode fazer piada pronta, fazer gracinha. Humor é legal, mas tem humor irônico, humor sofisticado. Se você fizer a piada de stand-up comedy, normalmente o seu texto vai ser banalizado. Mirella Costa, existe limite de linhas para a redação? 30 linhas no máximo. É o limite máximo que a Casper prevê. A gente acha que nas condições de produção de uma redação, 30 linhas dá para você deitar e rolar no seu aspecto crítico. Daí a não necessidade de fazer resumo do que você já falou, como aquela pergunta anterior que eu respondi. Temos mais perguntas? Acho que não. Não, não temos mais perguntas. eu queria agradecer imensamente a paciência de vocês, a parceria em todos os encontros do Literatura Casper e do Redação Casper de hoje. Recomendaria para vocês muita calma na prova, muito relaxamento na hora de fazer a prova. A gente quer que vocês estejam aqui com a gente. A gente quer selecionar os alunos mais capacitados no âmbito, não só intelectual, mas emocional, afetivo. E digamos, de construir conosco a tarefa da comunicação. A gente defende aqui uma ideia de que a comunicação é a grande área do século XXI. É a grande área do terceiro milênio. Tudo vai ser transmitido a partir de agora e já está sendo pela comunicação. Seja jornalística, seja publicitária, seja das relações públicas, que são uma forma de comunicação institucional, seja pelo mundo que estamos aqui vivendo, do rádio, da TV e da internet. Então, é preciso que a gente tenha cada vez mais pessoas críticas. A gente quer que vocês estejam aqui. Eu desejo a vocês uma excelente prova e que estejamos juntos já no contato presencial a partir do ano que vem. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. e aí Legenda por Sônia Ruberti